Esse trecho foi retirado de uma live do nosso canal principal do Bora Leão. Inscreva-se aqui no nosso canal de cortes do BL, deixa teu like e fica com o vídeo. Bora de Lion, Bora de Lion, Bora de Lion, Bora de Lion. Não, antes de Lion tem lá a noticiazinha, né? Antes de Lion tem a noticiazinha. Vocês caram saber? Tem um negócio pra te contar aqui mesmo. Depende do quê? Ah, ele, né? Nota oficial. O São Paulo Futebol Clube anuncia a saída de Rogério Senna e da função de treinador nesta quarta. Também deixam as suas funções auxiliares. Charles Ember, Leandro Macanhã, não sei como é que se pronuncia, Nelson Simões e o preparador Danilo Augusto. Todos esses passaram pelo Fortaleza com exceção desse Leandro. Pelo menos eu não lembro, tá? Pelo menos eu não lembro. Mas tá aí. Rogério Senna, demitido do São Paulo. M&M, se liga uma frase do Sheik, Emanuel? Se ligo, mas não sei replicá-la. Eu também, Ipsis Literi também não, né? Mas todo aquele que prejudicar o Fortaleza será impiadosamente castigado. Não é a Bozinha? Não é a Bozinha? Isso. Tá aí. O Rogério Senna, desde que saiu do Fortaleza em 2020, foi pro Flamengo, foi campeão brasileiro. E só pra deixar claro, tá? Eu não torço contra o Senna de maneira alguma. De maneira alguma. Não, também não vou deixar de frescar quando ele se lasca, né? É, também não. Vamos lá. O Senna deixou o Fortaleza pra ir pro Flamengo. Foi campeão brasileiro. Mas foi fritado por lá. Não conseguiu desenvolver esse trabalho. Acabou indo pro São Paulo. No São Paulo, ele não conseguiu ganhar nada. Nem só ganhar, ele não conseguiu evoluir em nada o São Paulo, né? O CNMM, que eu pensava que seria o grande treinador dessa geração aqui no Brasil, se tornou mais um treinador, mais um técnico, né? Sim. Cara, é uma pena, né, velho? Porque parece que o Senna só teve sucesso no Fortaleza, cara. É impressionante como ele não consegue fazer uma boa campanha. Beleza, o cara já foi campeão da Série A, né? Mas com um título bem encaminhado para o Flamengo, cara. Assim, ele pegando... Não tinha nem encaminhado, mas era um título que o Flamengo ganhou no automático, sabe? Se era tu treinando lá, tinha ganho aquele título. Não, pô, mas eu ainda ia fazer uma fézinha para perder alguns jogos. Mas, cara, assim... Sei lá, velho. Será que ele é mesmo treinador? Será que a carreira dele tem que ser de treinador? Porque gera dúvidas, velho. A gente já sabe o sucesso dele. Mas aqui no Fortaleza e no resto do Brasil, sabe? Teve muita gente falando, ah, ele tem que ir para a seleção brasileira. Desse jeito. Assim, eu acho que quando ele estava aqui, era um caminho a ser percorrido. O que é que se imaginava, né? Que o Senna sairia do Fortaleza sem ser em 2020, né? Sairia do Fortaleza bem consolidado. Iria ascender na sua carreira o que era normal e chegar a uma seleção. Até porque o Senna foi uma figura como jogador gigante, cara. Gigante, gigante. A gente não pode desconsiderar isso. Bicho, qualquer coisa que a gente falava sobre Rogério Senna aqui, dava uma repercussão bizarra. Pela figura Rogério Senna. A gente também não pode deixar de ser louco, né? Não, a gente não pode ser louco. A gente tem que deixar de ser. Enfim. Mas ele meio que retroagiu na carreira, né? Ele meio que retroagiu na carreira. O Remo está até falando. Só reforça que bom mesmo é o Paes. E eu lembro, Remo, quando o Senna saiu em 19, veio o Zé Ricardo, deu tudo errado. O Senna volta, dá tudo certo. Aí o Senna sai de novo em 2020, dá tudo errado. Vários Rians, tá? Rian é um amigo nosso que a gente usa como exemplo pra tudo que é de ruim, tá? Vários Rians falavam, tá vendo, ó? Esse Paes sabe de nada. Quem fazia as coisas era o Rogério Senna. Tudo era o Rogério Senna. Quem contratava era o Senna. Quem fazia melhorias era o Senna. Quem fazia isso era o Senna. E a gente vai lá. Quase cai em 2020. Isso é óbvio. Mas quando a gente tem tempo de pensar, a gente contrata o Voivodan e mostra que o Senna fazia parte do processo. Sim. Fazia parte do processo, mas não era o... Exclusivamente só ele. Exato. Cara, futebol é uma mistura de tudo. Futebol é uma mistura de tudo. Muita gente falou isso, pô. Muita gente. Ah, e agora, né? Aí, cara. Tá muito mais do que explicado, né? Quem tá garantindo mais sucesso hoje? É o Fortaleza ou... Fortaleza no geral, né? Marcelo Paes ou o Rogério Senna? Sabe? Eu não é querendo falar mal do cara, mas demonstra muita coisa. Demonstra muita coisa isso. E só um ponto, tá? Só um ponto. O Senna é um cara que a gente deve respeitar pelo que ele fez no Fortaleza, cara. O que ele fez ali em 2018, em 2019. Mas a gente também não pode ser tolo de apagar as duas saídas dele, cara. Não dá pra gente ser tolo. Vou trazer aqui alguns comentários, tá? O Felipe Gonçalves comentou. Dudu, o Senna não se tornou apenas mais um treinador, né? Como eu citei. Ele se fez mais um treinador. Desde a mudança de discurso, quando largou a gente pra ir pro Flamengo e ele aceitou esse papel de ser mais do mesmo. Felipe, eu nem falo da ida pro Flamengo em si, claro. O Flamengo era inevitável. É foda. Pra mim, o Flamengo era inevitável. Mas ele ter largado a gente em 2019 pra ir pro Cruzeiro foi pior pra mim. Só pela ânsia da taça da Copa do Brasil. Nem isso. É porque ele, o M&M, tinha certeza que tinha conquistado tudo que ele podia pelo Fortaleza. Também acho. Ele tinha chegado no máximo que ele poderia com o Fortaleza. E foi lá o Voivoda. Chegou em semifinal de Copa do Brasil. Foi lá o Voivoda. Chegou em quarto no Brasileiro. Em um ano. Oitavo no outro. Ganhou mais uma Copa do Nordeste. O Senna ganhou dois estaduais. O Voivoda no Rio 3. Eu acho que nesse fato, né? Nessa saída dele, ele fez aquilo que ele tanto questionava, né? Ele falava tanto que os treinadores não têm tempo de trabalhar. O Marcelo Paz, M&M, ele teve no podcast do Danielson Show. E ele falou que pra fechar em 2018 com o Fortaleza, o Senna pediu muito um ano de contrato. Assim, não só no papel, né? Não só no papel, mas assim, bicho. Eu preciso de um ano de contrato pra conseguir desempenhar o meu trabalho, né? O pai foi lá e deu, cara. O pai foi lá e concedeu pro Senna. E ele acabou que não cumpriu, né? Não cumpriu o contrato dele quando... Cumpriu, né? Pagou multa e tal. Mas enfim, não seguiu até o final com aquilo que ele tinha assinado. Tá? Dito isto, cara, desejo muita sorte pro Senna na carreira dele. Eu acho... O jogador que ainda pode se encontrar. Ainda pode se encontrar. Mas ele precisa entender que, como técnico, ele não é o que ele era como jogador. Ele precisa virar ainda. Exatamente. Cara, muita gente falava que o Roger Senna tava fazendo estágio no Fortaleza. Eu lembro muito bem disso. Lembro muito bem disso. E, pô... E que baita estágio, né? Se pára, eu devo falar isso. Sim, sim, sim. E que baita estágio, né? Campeão brasileiro. Precisou de um primeiro contato de um time do eixo pra largar tudo, digamos assim. Eu concordo contigo, Dudu. Só um detalhe. Não foi o primeiro contato, tá? Não, foi você. Foi só uma falsa expressão. Só pra deixar claro, né? Ele teve algumas outras propostas durante... Antes dele sair. Tiveram algumas propostas. A gente soube disso na época, né, M&M? Assim, que teve reunião com o jogador, que teve... Enfim, ele falando... Ó, vou ficar. Porque eu acredito nisso aqui, tá? Sim. Daí que ele vai pra um cruzeiro, pô... E simplesmente perde todo o controle de tudo que ele fez, né? Porque perde um título, começa uma crise muito grande, muito grande mesmo. Foi naquela parte que áudio vazou, né? Ficou o jogador fazendo beicinho. Muita coisa. E independente... Esse é um ponto que ele não conseguiu... Que ele não conseguiu... Estabelecer como evoluir, né? Como evoluir, exatamente. Porque esse problema dele com... De vestiário... Porque, assim, é diferente quando ele chegou aqui no Fortaleza em 2018. Com um elenco muito barato. Com vários jogadores ainda pra... Tendo muita estrela... Não tendo estrela. Não tendo estrela, de forma alguma. Zero estrela. Que viam ele como o goleiro ainda, né? Como a estrela, exatamente. Que viam assim, o caramba, cara, e tal. Ele não soube lidar. A gente sabe que em 2019 já teve alguns problemas. 2020 teve... O que é problema? É, jogador insatisfeito. E, assim, jogador vai estar insatisfeito sempre que estiver no banco, tá? Mas o técnico tem que saber lidar com isso. O técnico tem que saber contornar essas situações, né? E o Senna foi galgando de elenco, né? De patamar de elenco. E não foi conseguindo lidar com isso. Perfeito. De novo, de novo. Desejo todo sucesso do mundo ao Senna, tá? Eu já falei isso pra alguns amigos. Eu tenho certeza absoluta que o Senna ainda vai treinar o Fortaleza de novo. Quando, Du? Não, não sei. Não é agora, não. Não é tão cedo, não. Mas ele ainda vai treinar de novo, tá? Luana, é isso aqui, ó. O F...